As autoridades colombianas capturaram no departamento de Calcá dois homens que transportavam em um veículo um lança-foguetes e 118 quilos de pentolite, o mesmo material explosivo utilizado pelo ELN na semana passada em um atentado contra uma escola de polícia em Bogotá que resultou na morte de 20 cadetes e 68 feridos. As informações são do exército colombiano, que detalhou em comunicado que a caminhonete foi detida em um posto de controle das autoridades na estrada que liga os municípios de Soares e Timba. A arma prendida lança-foguetes antitanque M80 de fabricação iugoslava e o explosivo de origem equatoriana estava dividido em 235 blocos. Segundo as autoridades, os explosivos de arma seriam comercializados pela guerrilha do ELN, o Exército de Libertação Nacional.